Seja bem-vindo ao estilo B-Fit de hoje. Que tal? A gente tá muito top hoje. Gente, essa mulher maravilhosa. A gente é baixinha, né? A gente é baixinha. Duas torres gêmeas vão estar hoje se desafiando. Atriz, modelo, top of the world. Eu queria até falar em inglês B-Fit hoje. Então, sim, que eu tô aqui. A gente tem uma história parecidíssima. É verdade. E ela tá aqui hoje. Porque além de tudo que ela faz, ela ainda vai me ensinar a jogar tênis. Ela é professora de tênis. Mais ou menos. Eu vou passar mais um mico pra variar. Eu gosto de fazer isso. E ela vai lá. Ela vai tentar me ensinar. Vamos, então? Vamos lá? O bate-papo já acabou. A gente tem que ir, ó. Tá valendo, hein? Tá valendo, tá valendo. Ainda bem que a gente não convidou de jogar fôlei. E agora, ó, meu trabalho foi feito. Ganhar de mim! Ela deixou eu ganhar, na real. Ela estava muito mole comigo. Ela ia fazer assim, eu vou sacar pra ela devolver. Mas amiga, assim, né? Ajuda. Agora a gente pode comer. Pode, né? Pode, né? Deve. Deve, né? Deve, né? Adorei. Trabalho feito. Que bom! Gastamos mil calorias. Nos divertimos. Exato, porque é o mais importante, né? Agora a gente tá aqui. Ó lá. Prontas pro visit. Vambora? Vambora, né? Prontas pra experimentar? Tchau! Trabalho feito. Saúde pra nós. E agora a gente pode aproveitar. Gostou? Uma delícia. Adoro canela e gengibre. Então aqui tem canela e gengibre. Ah, então esse aí vai ser o teu preferido. Já sabe onde que eu vou comer. Vamos comendo, Lê? Você pediu esse kiwi e você também cuida com esse negócio de proteína. Gosta de secar, tirar um pouco o carboidrato. Normal. Eu acho que a dieta que mais funciona, vamos pra mim, né? É essa da proteína. É? Você sente uma diferença quando você faz? Ah, bastante. Você mudou muito a sua alimentação desde assim... Na época que você só era modelo. Você já passou por alguma coisa muito radical? Ou você sempre equilibrou? Você sempre foi uma pessoa que, ah, não, sempre comi bem, sempre cuidei. Não. Quando eu era modelo, era muito radical. Sério? Você passou, assim, fome? De dormir cedo pra não sentir fome? É mesmo. Procurava sempre comer, sei lá, muitas verduras, aquela coisa, sopa. Era inverno, né? Então muita sopa pra esquentar o estômago. Mas muito pouco mesmo. É mesmo. Passou, assim, você lembra numa fase de ter passado perrengue? Bom, sim, a gente é alta. Eu tenho 1,81m, eu cheguei a pesar 52kg. Caramba! Mas aí, o que acontecia? Vira e mexe, sinusite, gripe. A lógica do seu sistema zoológico lá embaixo. O sistema zoológico não tinha defesa, qualquer coisinha. Vivendo ainda mais no inverno, viajando, pegando avião. Indo pra casa, morando em países diferentes. Viajando toda semana. Não dormia, dormia no avião. Não comia, comia o horário errado. Tudo errado. Aí começava a ficar doente. E aí, mesmo assim, tinha que trabalhar. Então, é lógico que quando você é mais jovem, o seu sistema imunológico ainda dá um jeito, né? Ele recupera um pouco antes. Ele recupera um pouco mais. Mas, por exemplo, hoje, eu até vejo. Quando eu faço muita dieta, assim, que eu quero perder, sei lá, 3kg, eu acabo ficando doente. É, porque você muda, né? Você restringe tudo que você já comia, que era bom pra você. Tinha vitamina, tinha tudo. E isso que eu queria te perguntar. Depois que você teve filho, mudou o seu corpo pra, assim, relação à dieta? Você emagrecia fácil e aí ficou difícil ou não? Fiz a restrição, emagreci o quanto eu queria ou ficou mais difícil? Porque dizem, né, que muda o corpo da mulher e também com a idade. O que mudou no meu corpo foi que, por exemplo, várias roupas que eu usava antes da gravidez, antes do Teu João, elas servem até aqui. A estrutura do seu corpo mudou? A estrutura mudou. Tipo, entra no quadril, entra na barriga, só que essa parte, o tórax, deu uma aumentada. Uma largada. Além do tênis, Lê? Gosta de correr e fazer musculação. Você faz os dois e ainda faz o tênis. Então, você tá sempre... Sempre movendo. Sempre ativa. E corrida, pra quem quer emagrecer, é a melhor coisa. Eu acho. É. É, e correr é muito bom. Isso que é o legal. Muito bom. O esporte também é bom, né? Qualquer esporte. Tênis também, você corre muito no tênis, né? Muito! Gente, hoje a gente ficou suada real. A gente tava assim, ó. Além da competitividade, que a gente tava ali, ó. É uma coisa divertida também, né? Porque a corrida é uma coisa meio solitária. Mas é uma coisa rápida. Você leva o tênis pra qualquer lugar, você corre em qualquer lugar. Até na areia, né? E quero saber dos projetos. Então, agora... Como é que tá? Eu fiz um trabalho muito bacana, que eu gostei muito. Foi uma experiência incrível. Foi a Maria na Paixão de Cristo agora. Super bacana, né? É. Foi uma experiência muito legal. Como atriz e também pessoal, né? Como pessoa. Assim, eu sou católica. Espiritualmente, né? Família católica. De entrega. Foi muito bacana. E aí voltei. Eu tô também fazendo outras coisas agora. Começando a querer me dedicar também. Eu tenho um roteirista amigo meu. Eu escrevi uma sinopse de um filme. E aí ele tá desenvolvendo agora o roteiro. Olha! Então é o próximo projeto meu que eu quero... O que acontece hoje em dia, né? Eu acho que qualquer pessoa, de qualquer meio, vamos dizer assim, você pode ficar esperando as coisas acontecerem. Exatamente. A gente tem que correr atrás, né? Não tô na TV, então eu tô fazendo uma peça. Eu tô com uma peça também que eu tô captando agora pra fazer. Espero que dê certo até o final do ano. Que é um roteiro que você também montou. Esse já tá pronto. Ah, que legal. Já tá na lei e tudo. Agora só falta parte da captação. Legal. Então a gente quer estrear até o final do ano. Lê! Adorei passar o Dito. Também. Foi ótimo. Me diverti muito. A menina é tudo. Não, eu me sinto em você. A gente faz tudo juntas agora. É muito bom. E foi ótimo fazer o exercício. Tá aqui. É o nosso lifestyle, né? É bom você combinar com coisas. Você sai feliz, sai realizada. E acho que é um estilo de vida que a gente... Como dizem, né? É um estilo de vida que você escolhe pra você. E a gente traz isso desde muitos anos. Muitos anos. Então, que bom poder manter... Exatamente. Essa coisa de fazer até uma alimentação saudável. Fazer um esporte. Conhecer um outro esporte, né? Mas continuar mantendo aquilo que a gente aprendeu lá atrás. É. A gente pode ir migrando, mas a gente tá aí. Tá aí na atividade. Sempre se movimentando. Sempre gosto do desafio também. Até o próximo estilo Bfit. E ó... Beijos. Beijos. E ó... Tchau. E ó... Tchau. E ó... Legenda Adriana Zanotto